Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 180 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no paginacinco.substack.com. Link na descrição do episódio. E agora, quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Os benefícios, além de dicas exclusivas, a chance de participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. As nossas próximas leituras estão definidas. Agora, em maio, já na próxima segunda, dia 27, conversaremos sobre Saturno Translada, de Lucas Lazarete. Em julho, será a vez de Afirma Pereira, de Antônio Tabuque. Reforço, o clube é exclusivo para os assinantes pagos da newsletter da Página 5. O link para a News, relembro, está na descrição do episódio. Por que o livro custa o que custa no Brasil? Já faz alguns anos que temos visto o preço do livro subir bastante. Inflação, alta do dólar e preço internacional do papel são alguns dos elementos que ajudam a explicar esses aumentos. A recuperação de um preço represado por muitas editoras durante longos anos e toda a complexa cadeia de profissionais envolvidos direta ou indiretamente na produção de qualquer livro são outros pontos que precisamos ter em mente. Sei que essa é uma questão que aflige muitos leitores. Sei também que são muitos os editores que gostariam, de verdade, de oferecer um produto mais barato. Custos e, consequentemente, preços, no entanto, não dependem apenas de nossas vontades. Para conhecer melhor o que está por trás do preço que pagamos num livro, convidei Natan Matos para um papo. Natan é o fundador da Editora Moinhos, um dos editores da Mobdic, especializado em quadrinhos. E há 20 anos toca o Literatura BR, espaço na internet dedicado aos livros, que em 2021 também virou um podcast. Espero que a conversa ajude a deixar mais claro tudo o que está por trás dos preços que encontramos pelas livrarias. Natan Matos, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Natan, eu queria te começar com uma pergunta bastante simples. Por que o livro custa o que custa no Brasil? E aí, Casarinho, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Rapaz, você podia começar com uma pergunta mais fácil, não? O livro custa o que custa no Brasil? Cara, eu acho que quem está dentro, vou dizer assim, quem está dentro da bolha do mercado editorial no sentido de acompanhar algumas questões, mesmo enquanto leitor, quanto leitura, sabe que o que deixa o preço do livro caro no Brasil, primeiramente, é a desigualdade social. Esse é o meu ponto de vista. O livro é caro no Brasil, para mim, o primeiro ponto é esse. Depois a gente vê aquelas questões mais técnicas, digamos, que a crise econômica que a gente teve, a pandemia pela qual a gente passou, contribuiu bastante para que o preço aumentasse, porque foi uma época em que o papel também aumentou, a gente teve mais de um ano em que ocorreram dois ou três aumentos, o que não é algo comum de se acontecer. E se a gente olhar para trás, nos últimos, sei lá, 12, 14 anos, desses 12, 14 anos, a gente vai ter uma década de preço de capa do livro, praticamente, como é que eu falo? Meio que limitado, assim, sabe? A gente não tinha... Congelado em algumas faixas, né? É, congelado, assim, no sentido de... É claro que a gente tinha a possibilidade de mudar o preço um pouco e tal, mas o livro era ali R$29,90, R$39,90, R$49,90, dependendo do número de páginas, era muito isso. E o crescimento que havia ano a ano era muito, muito, muito pequeno quando comparado a qualquer outro produto no comércio, no varejo, né? E aí o que acontece é que chega num ponto em que você precisa, obviamente, aumentar o preço, só que aí isso acontece quando vem uma pandemia também, né? No planeta inteiro e aí tudo vai ficar mais caro. Então, a gente, ao invés de ter tido um crescimento, talvez, mais lento no preço de capa do livro, a gente teve um crescimento vertiginosamente, assim, um crescimento vertiginoso, assim, foi muito rápido. Um livro de 120 páginas, que antes custava R$40, R$42,00, e para R$60, R$65,00. Eu acho caro, eu acho caro mesmo, assim. E na minha concepção é essa, assim, tem essa questão dessas questões econômicas, tem a questão que aí a crise financeira também que chegou no Brasil um pouco antes ali da pandemia também, durante, ficou acontecendo, a questão que envolve, sim, envolve o dólar, porque envolve os insumos. No Brasil, a gente tem uma empresa ou duas, né? Quando querem dizer que não é só uma, que acaba monopolizando a produção do papel e aí, enfim, acaba ditando o valor que vai ser do papel e a gente se só obedece, não tem muito para onde correr, né? Isso que você falou, eu já ouvi de alguns outros editores, justamente, que assim, durante uma década, mais ou menos, entre ali o final dos anos 2000 e boa parte dos anos 2010, o preço ficou, não acompanhou a inflação, porque era uma aposta de que, dessa forma, você tem uma margem ali para segurar esse preço, você poderia aumentar a quantidade de leitores, mais, mas não foi isso que ocorreu. Ninguém começa a ler porque o livro é barato, são outras coisas que levam a pessoa até os livros e, a partir do momento que ela já está no mundo dos livros, ela pode ler mais porque o livro é barato, mas ela não se torna uma leitora só porque o livro é barato. E aí teve que corrigir tudo isso aí que ficou de inflação reprimida, meio que em dois, três anos, que aí coincidiu a crise macro do Brasil, a crise das grandes livrarias e depois veio a pandemia. Sim, 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 para você ver, por exemplo, teve editor, amigo editor, e aqui eu falo do mercado, do meu mercado, que é o mercado de edição de editoras independentes, que a gente teve amigo que aumentou o preço do livro duas vezes ao ano. Se você olhar, eu nunca, vai fazer dez anos que eu estou editando, oito com a Moinhos, eu nunca aumentei o preço dos livros do catálogo, quando eu digo nunca aumentei o preço do livro, no catálogo, tipo, os livros que já haviam sido lançados, eu aumentei os preços. Isso vai acontecer agora, vai acontecer agora no meio do ano, os livros do catálogo da Moinhos, já aviso, vão aumentar. Só que o que eu fiz foi, os livros que estão por vir, eu infelizmente vou ter que colocar o preço que realmente eles precisam ser. E é muito curioso, Casarim, porque as pessoas falam assim, ah, o preço de capa aumentou muito, as editoras estão lucrando muito. Não, a margem continua ainda muito pequena, igual o que era antes, entendeu? E assim, as pessoas têm que entender que o preço que está ali, pode ter certeza que, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria é o preço mínimo que dá para a gente pôr, porque deveria ter mais. Então, assim, quem te acompanha, então, tem que saber que você já era milionário antes da Moinhos, você não ficou milionário por causa da Moinhos. Ah, meu Deus do céu, se fosse, estava bom demais, não estava nem aqui falando com você, eu estava viajando, estava pelo mundo aí fazendo alguma coisa, ou pelo país fazendo outra coisa. Mas esse é um ponto importante, assim, os editores não estão nadando em dinheiro, né, Natan? De forma geral, principalmente, assim, os de editoras independentes, os pequenos editores. Geralmente, editor que nada em dinheiro é porque já teve uma grana muito forte entrando de outras áreas para ter a editora. Ó, se tem algum editor que você conhece, e eu vou dizer que talvez tenha, porque eu não conheço todos os editores do país, e tem editores que estão no mercado há 30 anos, eu não vou dizer que eles nadam em dinheiro, porque eu também não sei a realidade deles, mas com certeza, talvez, conseguiram lucrar alguma grana há algumas décadas, quando o governo comprava ainda mais livro e tudo mais, quando tinha mais possibilidade de vender livro para o governo, e não tinha tantas editoras assim. Então, assim, lá para trás, isso eu já ouvi falar, mas não tenho certeza, também não tenho números aqui. Já ouvi falar por outras pessoas que estão no mercado há muito mais tempo do que eu. E sim, deu para ganhar dinheiro lá atrás com essas vendas governamentais. Mas hoje em dia, o que eu vejo, e aí eu falo até por mim, por exemplo, eu já ganhei, a gente já entrou... Quando eu digo ganhei, gente, a gente conseguia aprovar alguns livros em editais, sejam eles de prefeitura, sejam eles de governo do estado, sejam eles do governo federal. A gente já aprovou alguns livros em edital de prefeitura. E tipo assim, é uma grana boa que entra, mas só que essa grana boa que entra muitas vezes, Casarim, ela vai toda embora mantendo a própria editora. A depender do tamanho da editora, vai embora com três meses, vai embora com seis meses. No meu caso, ela me deu um respiro, por exemplo, de dez meses. Então assim, eu tenho... Se tudo der errado, se eu não vender nenhum livro, eu consigo me manter durante dez meses. Mas só que aí vem as outras questões, né? A minha editora é uma editora que publica livros estrangeiros. Eu vou crescer? Não vou crescer. O que é que eu vou fazer? Porque isso também aconteceu no passado e acontece talvez agora. Alguns editores que acabam vendendo para o governo, eles tendem a aumentar o tamanho da editora, só que isso prejudica depois economicamente o capital da própria editora, né? Depois não vai ter como se manter. Então assim, a gente permanece do mesmo tamanho, praticamente. Mas é complexo. Eu não conheço ninguém que está no mercado independente, que você conhece também várias pessoas que estejam nadando em dinheiro, não. Pelo contrário. Queria até dizer aqui, já que muita gente escuta você mesmo assim, que essas notícias que acabam saindo, e até em veículos como o próprio Publish News, que eu admiro muito, e grandes jornais que são veiculados, que o número de livros, o faturamento aumentou e tudo mais, vocês não se enganem. Isso aí é para apenas uma fatia do mercado. São didáticos, religiosos, são as grandes editoras, porque as pequenas editoras, elas não têm tido crescimento. Pelo contrário. A gente tem tido uma queda drástica nas vendas nos últimos seis meses. Os acertos estão cada vez piores. E esse ponto, vou até fazer um outro comentário a respeito dessa leitura que muitas vezes a imprensa faz dos números, porque às vezes, sei lá, tem o primeiro trimestre de queda, o segundo trimestre de queda, o terceiro trimestre de queda, e aí no quarto trimestre há um crescimento, e aí você faz um alarde só desse crescimento que vem depois de três sequências de queda. Então, assim, você não observou toda essa queda e depois celebrou o crescimento. Então, se você faz isso durante cinco anos, você parece que só está crescendo quando está, na verdade, só está caindo, mas só está projetando uma fatia do mercado, né? É, pois é. E aí o final do ano é aquela coisa, né? Natal, aí tem, entra livro que vai para a escola, que o pessoal precisa comprar e tudo mais. Mas assim, até durante esses trimestres, quem acompanha também os relatórios, agora que eu acho que a Nielsen faz, existem relatórios que são enviados a cada três meses, né? Para você dar uma olhada e tudo mais, acho que é até aberto isso. E aí você vê que tem um crescimento, mas são por mercados dentro do segmento editorial, né? Só que quando a matéria é passada, por exemplo, ah, primeiro trimestre de 2024 teve crescimento na venda dos livros, tá? Mas vamos ver quanto desses livros aí são ficção. Quantas editoras, quais são as editoras que representam a venda desses livros, né? Então, assim... Onde está crescendo, né? É, onde está crescendo, entendeu? Exatamente. Onde está crescendo? Está crescendo onde já se crescia, né? E aí você depois tem, ah, o segundo trimestre de 2024 vai ser de queda, tá? Mas aí, de novo, onde que caiu? Foi no mesmo segmento? É sempre muito geral. E aí você tem que analisar os relatórios para você ter uma ideia. E quando eu falo assim, o mercado editorial independente vai mal, é porque, é claro, eu não sei também das finanças e dos acertos de todo mundo. Mas a gente tem uma amostragem mínima, né? Quando você conversa com 5, 7, 10, 20 editores, né? Então, na mesma fatia que eu, e todo mundo diz, só tem piorar das vendas, só tem piorar das vendas, só tem piorar das vendas, então eu começo a compreender também que é um momento que a gente está vivendo. Só que esse piorar das vendas, casarinha, ele vem desde também depois da pandemia, né? Porque a pandemia foi um momento, enfim, que não precisa ser lembrado, que foi horrível para todo mundo, mas a gente teve um crescimento realmente aí de vendas até para as independentes, porque as pessoas estavam em casa, não gastavam tanto dinheiro com outras coisas, com outras questões, então a venda dos livros, acho que para todo mundo, e aí o todo mundo caberia, cresceu. Só que depois da pandemia, é ladeira abaixo. Literalmente. Natan, voltando à questão do preço do livro, você gostaria de me explicar como é que funciona a formação do preço de um livro? Quais são as diversas variáveis que você, na boinha, os leva em conta para chegar e falar, bom, tal livro vai custar X? Quando eu penso na capa do preço do livro, o que a gente tem que levar em consideração são todos os serviços envolvidos, né? A revisão, a preparação, se você tem alguém que faz alguma leitura crítica, porque às vezes, para você saber se você vai publicar ou não o título, você tem uma pessoa que acaba lendo o livro para você e passa um relatório, você tem a diagramação do livro, o projeto gráfico, você tem a feitura da capa, você tem a parte da imprensa, que não é só preparar o release, mas é também pensar em como divulgar o livro, em como realizar os lançamentos, em como fazer ações de divulgação, o que mais? Você tem a edição... É totalmente para textos do livro, uma orelha, uma introdução... Exatamente, porque tudo isso, quando você pode pagar, você paga, né? Quando não, você convida alguém, se aquela pessoa quiser, ela... Acontece, né? Em alguns livros, a própria autor também convida alguém, a pessoa aceita e aí não teria esse custo e tudo mais. Mas no meio profissional não é esse o ideal, né? Não, o ideal não, o ideal é sempre a gente pagar. Eu sou sempre a favor de pagar. Se a pessoa vai aceitar o que você pode pagar ou não, é outra coisa, né? Porque há tamanhos e tamanhos de editoras. Mas todos os serviços ligados à produção do livro, né? Editoriais, isso é um ponto. Aí você tem a impressão do livro, né? E aí você tem os seus custos fixos que também, eles estão ali diluídos também, dentro de uma porcentagem do preço de capa do livro. Assim como a questão de armazenamento. E aí o que está dentro desse custo fixo? Enfim, tudo que todo mundo sabe, né? Aluguel, ok? Bababab, aluguel, energia, internet, o que está tudo ali, é uma porcentagem pequena. Mas pode desmiuçar bem, porque eu acho que todo mundo sabe numa coisa meio aérea. Mas eu não sei se na hora que vê um livro, vê aquilo que custa um livro, essa pessoa consegue compreender tudo que tem por trás daquele preço. Eu acho que muita gente bate o olho no livro e vê ali que, bom, isso aqui vai uma parte para editora, uma parte para livraria, uma parte para o autor e acabou. Mas sem pensar nesse monte de ramificações que tem, principalmente quando a gente fala da livraria, que tem algumas ramificações. E aí na editora tem uma porrada de outras ramificações para onde esse dinheiro tem que circular. É, porque aí você, nos custos fixos, você tem energia, aluguel, você tem contabilidade, você vai ter armazenamento do seu estoque, que você tem um custo muito alto todo mês. Você tem, o que mais? Ah, eu vou até dizer, material de escritório, querendo ou não, tem alguma coisa ali. Esse custo fixo é uma representatividade de uma porcentagem que você coloca a partir do seu total que você tem, né? Para você colocar dentro do preço de capa. Aí o que a gente tem mais? Tem os impostos também, que vão estar atrelados. Você tem que, enfim, colocar os impostos que você paga também. Estão ali atrelados de alguma maneira nesse custo fixo. E outras coisas mais, por exemplo, as editoras têm representantes comerciais também. Então, esse custo também está alocado ali. Acho que tudo está alocado ali. Tudo que uma empresa... Se a empresa dá água para os funcionários, essa água está ali dentro do custo fixo, né? Enfim, eu estou tentando agora pensar, tu falou assim, no que as pessoas podem pensar, né? Tentando pensar em uma editora maior, né? Na logística disso também, porque muitas vezes você tem alguém para fazer a entrega de livros dentro da própria cidade, onde a editora já está estabelecida. Se for uma editora, por exemplo, de São Paulo, de repente você já tem uma empresa também que trabalha com isso. Você tem os custos do frete que, de alguma maneira, o frete aí no sentido... Não o frete, o que a pessoa paga muitas vezes, mas talvez a do manuseio também. E, assim, o preço do livro, a capa do livro, você consegue me falar mais ou menos qual percentual que vai para a livraria, que vai para a editora? Agora de cabelo... Continua naquela coisa, mais ou menos 50, 40, 10, 60, 30, 10... Eu estava até comentando isso esses dias, não me lembro quem foi, que eu acho que antes a impressão... Porque, assim, a livraria fica com 55%, as distribuidoras ficam com 55%, né? E aí nas livraria a gente fala 50%, levando em consideração uma média geral, mas a gente consegue também... A gente sempre tenta ali ficar ali no máximo nos 45%, mas é muito difícil, mas a gente tenta. Tem algumas livrarias que conseguem fazer essa parceria de a gente ficar ali 45%. O ideal seria menos ainda para a gente na editora, né? Chegar talvez em 40%. Mas quando você calcula o preço do livro... Você vai direto para a livraria, fica em 45%, se vai via distribuidora, fica em 55%. Não, não fica, vai embora, né? 55%. Sim, sim, sim. Não, fica... A fatia fica nesse número. É, porque... Quando é distribuidora a gente fica com 45%, quando é livraria a gente fica com 50%, a gente pode colocar assim. Eu acho que antes a impressão, acho que ela girava em torno de 30% e 40%, né? Mas eu acho que agora a impressão, ela subiu um pouco mais. Eu acho que tem representado um pouco mais dessa porcentagem. E aí, enfim, o que eu... Das últimas contas que eu fiz, a editora acaba ficando, por unidade de livro, por unidade de livro, um pouco menos do que o do autor. Por unidade de livro, entendeu? Só que já faz um tempo que eu fiz isso. Agora foi no começo do ano. Eu não me lembro totalmente da porcentagem. Um exemplo. Sei lá. Porque fazer assim muito em cima da hora é meio complexo, né? Trinta e oito reais. Se é trinta e oito reais, eu não posso... Mas eu ponho quarenta, assim fácil. Vai fazer o da sua vida, vai. Põe o número redondo. Tá, depois vamos botar o número redondo. Vamos botar cinquenta pra facilitar. Põe cem. Põe cem reais. O livro é cem reais. O livro é bonitão. Não, mas eu tô dizendo assim. É bem mais prejuízo. Que o custo... Não, mas o custo do livro. Digamos que o custo do livro pra mim, em total, ele é cinquenta. Eu não posso vender ele a cem. Porque se eu vender ele a cem e ele for pela distribuidora, eu vou ter prejuízo. Porque eu só vou receber quarenta e cinco por cento. Né? E se eu vender a cem pra uma livraria, eu só vou receber cinquenta por cento. E que seria os cinquenta reais. Tipo, o livro é cem, mas ele custou cinquenta. Aí não faz sentido. Tá dando pra entender? Sim. Porque aí, nos dois, eu tô empatando, eu tô tendo prejuízo. No final das contas, o empatando, eu tô tendo prejuízo. Né? Porque você vai pagar o imposto em cima de cada nota que você vende. Entendeu? Porque além dos impostos que eu falei, aqueles impostos que eu falei antes, foram dos impostos de despesas fixas, que você paga enquanto empresa, por exemplo. Em cada nota que você emite, você tem uma porcentagem a ser paga, né? De três e meio a cinco por cento. Então, se o livro me custou cinquenta reais, eu tô vendendo ele a cem, a partir do momento que eu emito a nota, eu já tô tendo prejuízo nele. Então, esse livro, ele tem que ser mais caro. É por isso que eu digo. Seria legal, depois, Casarinho, tu fazer uma, fazer uma, como é que chama? Uma postagem só sobre isso, sobre essa porcentagem do livro, bem calculada, enquanto exemplo. Porque, como tu fala, realmente as pessoas não sabem muito bem como que é composto o livro, o preço do livro. E eu acho que pra gente dar bem direitinho aqui, a gente tinha que botar no papel agora tudo aqui e fazer. Bom, então você tem essa missão, pode botar no papel, fazer e me mandar depois, que eu deixo no rodapé do podcast, pra quem quiser acessar. Pronto, a gente faz isso. Oratã, e o outro aspecto, assim, que eu vejo da discussão sobre o preço do livro no Brasil, é a comparação com outros países. E na hora que eu rodo por outros países, sei lá, em gás recentes que eu fiz pra Argentina, pro Uruguai, até pros Estados Unidos, que eu fui tem um pouco mais de tempo, mas França, Espanha, Portugal, em todo lugar, se a gente pegar uma moeda em comum pra fazer uma conversão tipo dólar, por exemplo, o livro no Brasil tende a ser mais barato. O livro no Brasil vai custar, sei lá, convertendo 18 dólares, aí no Uruguai vai custar 25 dólares, esse Uruguai é caro pra caramba, na Argentina 19, 20 dólares, e nos outros países vai beirar aí os 25, 30 dólares. Ainda assim, a gente tem a impressão de que o livro é muito caro aqui no Brasil, e entra uma outra questão que quase nunca vejo sendo abordada, não só por leitores, mas por consumidores de uma forma geral, que é o quanto que a nossa renda é uma desgraça. O fato da gente ganhar muito mal aqui no Brasil, ser muito mal remunerado pelo trabalho que a gente faz, acaba criando essa sensação de que esse produto é caro, mesmo que de repente esse produto, ele tenha um preço que é dele mesmo, assim, o livro tem um papel ali, tem um trabalho de um monte de gente envolvida, não tem muito por onde baratear, de repente, um livro dentro desse mundo que a gente está, mas a questão maior seria, deveria pesar menos o bolso, no orçamento de cada um, comprar um livro do que pesa, quanto que de repente a briga teria que ser outra, não é exatamente para baratear o livro, mas para aumentar a renda geral, o que favoreceria em escala diversas outras áreas da economia, inclusive. Não, sim, eu concordo, eu não tenho esses números assim que tu falou, mas eu acho que eu concordo com você, por exemplo, agora eu estive na Colômbia, né? É isso aí que eu falo dos valores, é muito, assim, impressão de estar rodando e passando para livraria, comprando livro, investindo às vezes de comprar livro, pô, que nem lá, eu estava agora na Espanha, cara, e eu vi um quadrinho lá maravilhoso, maravilhoso, chama Mula de Córdoba, inclusive, se você quiser trazer aí, faço votos, mas custava eu acho que 40 ou 50 euros. Barato. 40 ou 50 euros era um negócio que pesava um quilo, para trazer a mala não ia ser fácil também. 300 reais, mais ou menos, né? Mas eu acho, eu acho que é isso, sim, e quando eu falo disso, assim, é curioso, porque às vezes as pessoas viram o olho, quando eu falo essa coisa, para mim, primeiro é desigualdade social, porque, por exemplo, eu estava na Colômbia agora e o preço do livro lá é muito parecido com o nosso, muito parecido com o nosso. Mas eu estava conversando também, tipo assim, com dois salários mínimos lá, uma família, um casal e uma criança, e isso quem me falou foi uma pessoa do, enfim, um trabalhador lá disse, não, dá para viver tranquilo, de boa e tudo mais, tipo, beleza e tal. Aí eu disse, no Brasil não. Dá, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Às vezes um aluguel, às vezes um aluguel, depende de onde você mora, em qual estado você mora, é praticamente o seu salário. É muito doido isso, né? E até na periferia também não é barato o aluguel, se você levar em consideração. Se a gente fizer uma relação do preço do livro, sei lá, um preço do livro de R$60, eu acho que vai beirar no salário mínimo da gente, vai beirar o quê? Uns 3%, 4%? Não é pouco, é muito, né? Eu acho muito quando tu fala, porque se você comprar dois ou três livros, você já passou dos 10%, né? Da relação com o salário mínimo, talvez. Então, eu acho que é isso. Agora sim, Casarinha, é bom que se diga... E o salário mínimo que ele já não fecha as contas básicas para sobrar essa grana para o lazer, né? Isso. E é uma coisa que se diga, eu acho que talvez tu pode falar, porque tu já esteve em outros locais mais do que eu, eu acho o livro do Brasil de alta qualidade, de altíssima qualidade. O papel da capa, o miolo, as impressões, até as impressões, às vezes, quando a gente tem alguma impressão mais, entre aspas, falha, assim, digamos assim, ela ainda é boa, mas ela não é boa o bastante para a gente. Eu acho que o brasileiro, e eu não estou falando isso como uma crítica para a gente, não, eu acho que a gente é um povo que a gente gosta, a gente preza muito pela qualidade das coisas, sabe? Muito, sim. Mas eu acho que também a gente não sabe muito dar valor às coisas, eu acho. Você está falando de quadrinhos, por exemplo, o que eu vejo, por exemplo, dentro do mercado de quadrinhos também, é que as pessoas veem um quadrinho, às vezes, que pesa um quilo e querem comprar um quadrinho 10 por 100 reais, um quadrinho capa dura, que às vezes tem sobrecarpo, que às vezes é todo colorido, que às vezes está num cuchê e não dá. No Brasil, eu não sei se tu já ouviu alguém falando assim, mas assim, eu sempre brinco que no Brasil, o brasileiro quer comprar o livro, ele quer que tenha capa dura, quer que tenha fitilho, quer que seja costurado, quer que tenha verniz localizado, quer que tenha um hot tamping, que é aquele que quando você mexe assim, dá uma mudada de vibe assim, na figura, quer que tenha uma cor fosforescente também, quer que venha com marcador top, quer que o miolo tenha uma cor, uma coisa colorida, e que enfim, que venha algum brinde e tudo isso por 39,90. É assim, no Brasil é assim. Essa é a perspectiva que eu vejo do povo, sabe? Mas eu não sei não, assim, se eu sempre perguntar aí o que a gente faz para baixo, você só faz pergunta fácil, o que a gente faz para baixar o preço do livro? Cara, não sei, para mim é formação de, já estou me adiantando aí, já estou, acho que só formação mesmo de leitor, e tem que ter uma, sei lá, velho, uma linha de crédito para quem é editora, para quem é livreiro, que abaixa os juros para que a gente possa ir para frente, porque na minha perspectiva, eu tenho conversado com alguns amigos, a perspectiva, eu tenho falado isso esse ano, tem gente que tem dito que eu estou sendo muito pessimista, eu acho que a gente tem fechado muitas livrarias, né? As poucas que a gente tem, eu acho que daqui a pouco vão começar a fechar as editoras, e não vai ser só uma, a percepção que eu estou tendo é essa, que vai ser algumas de uma vez só. E nesse cenário está tramitando, no Congresso voltou a tramitar a questão do, a lei do preço único, que agora chamam de lei cortês, que estipula aqui um livro no primeiro ano, depois de lançado, ao longo de um ano ele só pode ter no máximo 10% de desconto em relação ao preço de capa. Como que você tem acompanhado isso, e de que forma que você acha que essa lei, se for aprovada, pode impactar no setor? Eu acho que primeiro a gente tem que conhecer a lei, até eu não li ainda totalmente, ela é curta e tudo mais, mas o que eu sei é que é justamente isso que você falou, e tem algumas outras questões, que é ligada à reedição ou reimpressão, né? Que aí ficariam seis meses também com o mesmo percentual. Antigamente, antigamente, quando eu escutei a primeira vez, isso mais ou menos uns 10 anos mesmo, assim, eu disse assim, não, isso aí não dá certo não. Eu fui bem, como é que chama? Bem essas notícias superficiais que a gente lê só a chamada, tá ligado? Vão limitar o desconto dos livros. Não, não sou a favor disso não, não sei o quê, ainda estava começando enquanto editor. O quanto isso vai ser bom, né? Do meu ponto de vista, assim, principalmente, principalmente, para as livrarias de rua, né? Porque o que acontece? Eu não sei se tu percebe isso, se tu sente, se tu concorda, eu percebo a desvalorização do livro, no sentido mesmo do preço. Por mais que ele não esteja barato, eu percebo uma desvalorização. Antes, a gente não tinha o tanto de desconto que a gente tem atualmente. O leitor e a leitora só querem comprar livro com desconto, beleza. Mas antes, a gente não tinha isso no Brasil. A gente não tinha. Você ia... Eu li até um texto agora recente do Haroldo, também que é editor, que ele diz que ele fala isso. Tipo assim, quando você ia numa livraria dessas grandes de rede, o preço estava lá e era aquele. Para você conseguir 10% de desconto, era uma dificuldade. Tinha que chamar o gerente e convencer ele a dar esses 10% de desconto, entendeu? Depois que a Amazon entra, a Marketplace e tudo mais, você tem lançamento com 30% de desconto. Espera aí, mas eu acabei de lançar. Como que você já está dando 30% de desconto, né? E aí entra aquela história, né? A Amazon, ela está perdendo ali na margem de lucro dela. Mas lá atrás, eu não sei se ela tem feito isso, porque eu não tenho como comprovar, mas se fala muito que a Amazon fazia muito dumping, né? Para quem não sabe o que é dumping, é tipo, vender mais barato do que compra, né? Porque aí você... Você vai lá e compra uma caneca por 20 reais e depois revende ela 15 para quebrar... E por que você faz isso? Porque você tem muito dinheiro e você consegue se sustentar durante muito tempo, entre aspas, aí no prejuízo, né? Só que não é um prejuízo porque você consegue derrubar várias concorrentes seus, que no caso na Amazon seriam as livrarias, né? Pasmem! Romo! E aí depois fica todo mundo... Ah, não era para ter fechado essa livraria. Por que que fechou? Porque ninguém comprava livro lá, ninguém quer comprar livro em livraria, né? Porque é difícil a livraria dar desconto. A livraria, quando dá desconto de 20%, 15%, 30%, ela só dá quando a editora dá desconto para a livraria. Então, assim, a cadeia acaba perdendo. Nesse sentido da Lei Cortez, por que que é bom? Porque eu acho que protege tudo isso, um pouco. A gente tem 10% nos 12 primeiros meses, eu acho que eu sou a favor. Eu tenho tentado fazer isso na minha editora, de certa maneira, não dando descontos durante os 12 primeiros meses dos livros que eu lanço. E isso vai ser bom por quê? Porque não importa se você vai comprar... Pode falar, né? O nome dessas coisas? Da Amazon Submarino, Magazine Luiza, que eu acho que nem está vendendo mais tanto livro assim. Qualquer marketplace, ou uma livraria de rede, ou a livraria da esquina da sua casa, se é que existe uma livraria na esquina da sua casa, tanto vai fazer. Você vai comprar aquele livro do mesmo preço. Ah, Lata, mas isso é muito ruim, porque a gente não vai poder comprar um livro com desconto. Eu não aguento esse discurso. Primeiro ponto. Os lançamentos representam 5% de todos os livros que estão sendo vendidos no mercado durante qualquer ano, assim. 5%. E esses livros, a gente sabe muito bem, depois de 12 meses, eles vão poder entrar em desconto. E quando entrarem, provavelmente vão estar nessas feiras que acabam vendendo o livro a 50% de desconto. Então, eu sinceramente, eu não entendo esse desespero, sabe, assim, de ser contra isso. Não entendo, porque é algo que vai favoritar, vai dar vantagem aí, pelo menos nesse sentido dos lançamentos para as livrarias pequenas. E tem toda uma gama ou outra dentro do mercado que você pode comprar com desconto. Vai poder continuar com desconto. Então, eu sinceramente não entendo, assim, tanto desespero que com essa... Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, porque tem uma carga negativa. Mas essa limitação dos 10% de desconto nos livros que são lançados, eu vejo com bons olhos. Agora, você falou da Amazon e das pequenas livrarias. Ao mesmo tempo, eu ouvi muita gente, durante a pandemia principalmente, falando que estava meio que segurando as contas, acabava sendo, querendo ou não, as vendas pela Amazon, pelo volume e pelo repasse da grana. Há mais tensões e zonas nebulosas nessa relação entre editoras e Amazon e pequenas livrarias do que essa dualidade quase maniqueísta que muitas vezes pinta-se de que a Amazon é só problemas e as pequenas livrarias são só soluções, não? É, porque, assim, as pessoas acham, eu acho que a gente tem que conhecer um pouco mais até do que aquele senhor Helio Galapari, né? E para antes de falar qualquer coisa, que ele soltou uma nota lá na folha, até só faltou colocar a Amazon num pedestal, né? Como uma heroína do mercado, né? E não é bem assim como as pessoas podem se doer tanto quando uma livraria fecha e defender tanto a Amazon do jeito que defende, eu não entendo. E eu repito, não sou contra ninguém vender para a Amazon, eu vendo para a Amazon, não sou contra ninguém comprar da Amazon, não sou, cada um compra onde quer, né? Cada um a gente vende para quem a gente quer, até porque acho que é contra a lei você não vender para, enfim, mas olha só, o discurso não bate, entendeu? O discurso não bate, então, assim, a gente tem que fazer com que as livrarias que são poucas, ainda continuem existindo, né? Essas tensões nebulosas, como tu fala, tem várias outras questões, né? Muitas outras questões dentro da questão da Amazon, por exemplo, que já quis comprar livros com mais desconto ainda, né? Porque ela compra também com 50% como se fosse uma livraria, né? A gente tem que lembrar que a Amazon é um marketplace, para mim ela não é uma livraria, ela nunca foi uma livraria. Para mim é uma marketplace que utiliza nossos dados para mostrar aquilo que você acha que você quer ler, né? Baseado nos dados que ela pega seu aí, das suas compras, ou do que, sei lá, do que você fala perto do celular, o que quer que seja, não sei. Esse tipo de coisa. Mas, na pandemia, cara, eu senti muito por isso, sabia? Eu senti muito, assim, porque, assim, teve muita gente que ficou dizendo Ah, a Amazon me salvou. Ah, nossa, eu acho muito forte essa palavra, salvou. Mas, eu entendo. Mas, quando você diz que a Amazon te salvou, para mim é uma... Eu não sei se você consegue me entender, mas é uma distorção para mim um pouco, sabe? Na época da pandemia, e eu não digo isso com alegria, porque, enfim, mas, de certa maneira, também, na época da pandemia, quem me salvou, quem nos salvou foi o nosso público. A gente estava presente nas redes, quem salvou a gente foi o nosso público. Isso, eu digo de certo. Porque a gente já estava cadastrado na Amazon há bastante tempo, mas a Amazon não comprava os livros da gente. Não comprava. O representante comercial da gente não entendia, não tinha pedido nem nada. O VT do ano passado para cá. Ano passado ou ano retrasado? No final do ano retrasado, eu acho. Alguma coisa com mais força, digamos assim. Então, é... E o que eu acho é que quem tem que, entre as, salvar, né, alguma coisa seria o próprio público, né, cara? Por que tu vê, casarinha, a gente faz mil exemplares de um livro, né, irmão? E já é muito para muita gente, assim, para muita editora. Até a editora grande, quando vai fazer um livro, faz 3 mil exemplares. Se a gente colocar, sei lá, 25% que leem, ou se 10%, já é muita gente, bicho. E a gente não vê os números crescerem, por exemplo, das impressões dos livros, eles não crescem, né? Porque se o número das impressões crescesse, seria um sinal que está tendo mais gente comprando, né? Mas eu não sei, meu camarada, eu acho que é daqui para pior, né? Principalmente vendo o marketplace desse representando 50% das vendas do mercado editorial e as pessoas comemorando com isso, eu não entendo isso, não entendo, não faz o mínimo de sentido para mim deixar tudo na mão de um... de uma empresa como essa de estar no mercado. Natan, você falou, né, que muitas vezes você tem um olhar pessimista e eu acho que você sempre tem um olhar muito realista, assim, você não tenta, a partir do que você olha para a realidade, ficar colocando lantejolas na realidade, nem fantasiando a realidade. E não é uma... Trabalhar com livros no Brasil não é fácil, trabalhar com livros em nenhum lugar do mundo eu acho que é fácil, no Brasil tem as suas particularidades. E eu, às vezes, me faço muito essa pergunta, me reflito muito sobre isso, mas eu gosto de ouvir dos outros. Por que continuar trabalhando com livros no Brasil? Existir em ser um editor? Por que não ir montar, sei lá, uma fábrica de parafusos? É, eu sabia que você ia perguntar isso quando você começou essa fala aqui. Cara, eu vou ser bem sincero com você, assim, eu... vai fazer uns dois anos que eu penso... acho que talvez no último ano, mas ainda com muita força, tem algumas pessoas que são muito próximas, assim, que vê o meu discurso entre amigos, assim, mas no último ano, assim, eu realmente, eu realmente, eu tenho pensado em outras coisas. Mas... E quando eu falo isso, é clichê, mas eu realmente chamo editar livro. Se eu, por exemplo, assim, Natan, se a Munho, se tu tivesse que, por acaso, fechar a Munho, assim, o que que tu ia fazer? A primeira coisa, talvez, que eu fizesse era tentar uma vaga de editor em outra empresa, para eu não ter que... Porque, assim, cuidar de um editor... Não dá currículo para editoras, né? É, cuidar de editora é muito trabalho, porque toda uma questão burocrática, financeira, é cansativo, é muito cansativo, como qualquer outro trabalho que você tiver e tal, que você, né, que você esteja à frente do negócio. E estar à frente do negócio acaba sendo até cansativo, decepcionante, em certo aspecto. Porque às vezes você está se desgastando muito mais com a parte da planilha do que com... Gasta muito mais tempo com o Excel do que com o Word, né? Total, total. É isso. Então, assim, talvez o primeiro passo que eu ia dar era, bem, eu vou ver se eu consigo aqui, durante alguns meses, arranjar um emprego de editor, mas aqui, de preferência, home office. Porque, assim, confesso que dá para fazer tudo de home office. E... Mas porque eu amo realmente fazer livro, entendeu? Eu amo produzir livro. Eu gosto muito disso. Eu realmente me encontrei quando eu estava ali terminando minha graduação, começando a mestrada. Eu realmente me encontrei. E eu me lembro, quando eu falo isso, eu me lembro quando eu falava, no começo, para a minha esposa, eu falava, quando eu comecei a editar os primeiros livros, eu disse, cara, eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de fazer uma coisa. Eu acho que isso aqui é o que eu quero para a minha vida. E vai fazer dez anos, graças ao universo aí. E... Mas eu continuo, talvez, por isso, casarim. Mas eu confesso, assim, com todas as minhas forças, que nos últimos doze meses, eu tenho pensado mesmo, assim, de verdade, arranjar alguma outra coisa. Ah, mas você fecha moinho? Não, eu queria arranjar alguma outra coisa. Porque, como você disse, viver. E quando você fala viver, né? É pagar boleto, né? Viver e tudo mais, está muito difícil. Muito difícil, sim, viver só por conta da editora. E talvez fazer alguma outra coisa, mas manter a editora e aí ir publicando menos do que a gente está sempre pensando em lançamento, 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 também porque isso, querendo ou não, acaba ditando, né? A roda da brincadeira. As pessoas querem novidade, né? Querem coisas novas. Mas é isso, bicho. A gente tem que... Para a gente fechar o nosso papo, Ratan. Me indica um livro. Indica um livro? Meu Deus do céu. Don Quixote. Don Quixote. Só porque você tem 28 coisas no Don Quixote pendurada aí na parede atrás de você. Caiu já ali a parede. Teve um problema, mas tem um quadrozão aqui que o Marco Severo trouxe para mim do México. O alogo do Literatura BR, que é o meu site lá, quase 20 anos também. É um cavaleiro lá. As pessoas ficam com raiva quando vêem um cavaleiro e vêem a relação com o Don Quixote. Ah, mas não é Literatura BR? Eu digo, mas eu nunca disse que Literatura BR é por conta de Literatura Brasileira. Não, mas Literatura BR também é o Don Quixote Universal. Ele faz parte aqui do Brasil também. Pronto, olha aí. Boa. Vou dar essa resposta agora, casarinha. Natan, Matos, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, meu filho. Muitíssimo obrigado pelo convite. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.